Nós somos típicos das classes 1º e 2º da escola de Biediziano. Nós hoje somos de explicar o arte e o trabalho. Os pacientes dizem com o seu ganto que os seus acostados a estudar essa língua azarda. Os seus entendem que os seus aprenderam. O seu primeiro ganto é a Aninia. A Ninia, o primeiro canto é uma antiga ninanana interpretada por Dalila. A Ninia, a Ninia, a Ninia, a Ninia, a Ninia, dromiga radia rosa, sonos de baradizu, prenda a minha dorosa, de mamã única, Jesus, dromiga e bela vipia. A Ninia, a Ninia, a Ninia, a Ninia, a Ninia, dromiga rosa e verano, de sume luz jardinu, de sume luz belubranu, profuma o jesminu, dromisa rosa minha. A Ninia, 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 a Ninia. A CIDADE NO BRASIL